No vídeo anterior, eu falei bastante do eu, né? É o eu dentro da mente, é o eu que percebe a mente, é o eu que percebe o eu que percebe a mente. É muita coisa, não é? Mas a grande pergunta que fica por trás de tudo isso é Olha, eu tô aqui, tendo dificuldade de lidar com esse ser aqui Cheio de complicações, cheio de problemas, que é o ego Então, o que é que a gente faz com o ego? Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Oi pessoal, antes de você continuar assistindo o vídeo Eu tenho só um recadinho Que é o meu próximo evento Retiro em Santa Catarina, na praia de Garopaba Do dia 16 a 24 de novembro O amor é o poder É um retiro que tá imperdível Gente, nove dias de tempo de qualidade comigo Eu sou professora espiritual Mais informações aqui no descritivo do vídeo E vamos lá Se você ainda não clicou nesse link aqui Lembre-se Eu já tenho avisado Eu fiz um curso de meditação Com oito vídeos Especialmente pra você Completamente gratuito Então vai lá Clica Assista os vídeos Coloca em prática E depois me dá um feedback Me conta o que você achou Se tem te ajudado O que aconteceu Depois de fazer os exercícios de lá Tá bom? Pois então Vamos falar Do personagem Do ego E antes de mais nada Eu vou te contar Algo que aconteceu Recentemente comigo Um amigo Muito querido Que sabe Que eu tô Filmando Eu tô Fazendo entrevistas Com professores espirituais Pelo mundo Me indicou Uma pessoa O nome dele é Mas Murray Conhecido também Como Ramana Baba Um senhor De mais de 80 anos Que passou muito tempo Na Índia Que pratica Algo chamado Advaita Que é uma Linha filosófica Espiritualista Da Índia Bom Uma pessoa muito interessante Que vive hoje em Portugal E eu fui Visitá-lo Um lugar assim Bem difícil O acesso Fui até lá Ele mora sozinho Um senhorzinho Muito bonito Magrinho Yogi Bom Sentei junto com ele E começamos a conversar Na hora do chá Porque ele é inglês E ele me contou Um pouco da sua vida Das suas aventuras De repente Sem aviso prévio Ele me disse o seguinte Ele disse assim A energia Da Kundalini Sobe em nós Desde a base Da coluna E ela desfaz Um nó No Chakra do umbigo E depois ela desfaz Um nó No chakra Do coração E depois Ela sobe até a cabeça E nos ilumina E a gente pensa Que tudo acaba aí Mas não A energia Não vai pra cima Não vai pra lugar nenhum Não encontra Deus Essa força Chamada Kundalini Volta a nós Volta A esse lugar aqui Onde a gente aponta Quando diz Eu E nesse lugar Ela ilumina E aí Você se encontra Quando ele disse isso Eu tinha o chá Assim Segurando O chá Ficou parado No ar E Escorreram lágrimas Nos meus olhos Porque foi Pra mim Aquele momento Uma verdadeira Revelação Eu estudo isso Há muitos anos A Kundalini E esses nós Que ela desfaz E no vídeo anterior Eu falei pra vocês Sobre a iluminação E durante muito tempo Eu realmente acreditei Que essa força em nós Chamada Kundalini Um dia Nos ilumina E também De uns tempos pra cá Comecei a pensar Que isso não tem tanta importância E que isso não deve ser o fim Porque Tudo está em nós Afinal de contas E quando O mas Me disse Que essa força Que está em nós Faz esse movimento E retorna a nós E nos ilumina Nessa região Do coração Isso pra mim Fez todo o sentido E você Tá aí me ouvindo Pode estar pensando Que Kundalini Que nó Como que isso sobe Como que isso volta O que que eu faço com isso Minha resposta pra você Nada Isso não tem Muita importância O que realmente tem importância É o que o mas Me disse na sequência Disso Porque eu me emocionei Com essa revelação dele Pra mim foi importante Porque eu já estudei muito Sobre esse assunto Mas então Quando passou um pouquinho Aquele momento Eu perguntei pra ele Mas Se você tivesse Uma única coisa Pra dizer Pra todas as pessoas O que você diria? Ele disse assim Eu diria Esqueça Todo o conceito De eu Bom Eu voltei pro lugar Onde eu estava hospedada Com essa mensagem Esqueça O conceito De eu O que isso significa? No dia a dia Meu querido Minha querida O que isso significa É que O personagem Ele é tão Centro De todas as coisas Ele acredita Que ele é o centro Do universo Ele acredita Que tudo que acontece Tem a ver com ele E as histórias Que a mente Que é a grande ferramenta Do personagem As histórias Que a mente te conta Sempre dizem isso Tal pessoa Agiu assim Comigo Isso aconteceu Comigo E então Eu agi Assim Eu faço isso E então O resultado Pra mim É aquilo E isso é É meu E aquela pessoa É minha Meu pai Minha mãe Meu namorado Meu filho O ego O eu Reporta tudo A si mesmo Tudo é ele Então como é que a gente faz Pra viver um pouco melhor? A gente Se desidentifica Deste eu E eu tenho feito Ultimamente Um exercício Bastante interessante Que nos ajuda A se desidentificar um pouco Sair um pouco Dessa história de erro Comece a pensar Comece a pensar Na terceira pessoa Significa Eu vou falar De mim Como se eu falasse De outra pessoa Eu vou falar Da Kátia Mas eu não sou A Kátia Então eu falo Da Kátia A Kátia É uma mulher Ela nasceu Lá em São Bernardo do Campo No estado de São Paulo No Brasil E a Kátia Ela é filha do Edson E da Luzia E ela tem uma irmã E a Kátia Foi pra escola E a Kátia Se casou E a Kátia Tem uma história Que é dela E eu Aquele outro eu Que eu falei No vídeo anterior Não sou ela Ela é um personagem Então este é um exercício Que o Mãs Me recomendou fazer Esqueça O conceito De eu E todas as vezes Que você começar Uma frase E você Disser pra alguém Eu Alguma coisa Procure ter Atrás Aqui na sua mente Um lembrete Que diz pra você assim Eu quem Por exemplo Eu Vou amanhã Visitar a minha mãe Pergunta Eu quem? Quem vai visitar? Minha mãe? Mãe de quem? E comece a questionar Esse eu Bom Kátia Interessante E o que isso tem a ver Com aquela história toda Que você contou No início desse vídeo? Bom Não tem nada a ver Eu quis apenas Te entreter Quis apenas Te contar Como é que foi O meu encontro Com o Mãs Meu encontro Com o Mãs Quem será Que se encontrou Com ele? Eu quem? Então Esse é o exercício Que eu quero te dar agora De desidentificação Com o eu Esqueça O eu Esse eu aí Do personagem Isso não significa Que nós vamos Tratá-lo mal Isso não significa Que a gente vai Deixá-lo pra lá Não Porque esse eu Que não é você Ele é como Um animalzinho De estimação Que você cuida Cuida dele Alimente o bem Leva ele pra passear Deixar Deixa ele descansar Sabendo Que você Não é ele Tudo Absolutamente Tudo Que existe Deve ser tratado A partir Desse lugar É aquele lugar Pra onde A energia Da Kundalini volta A partir daqui A gente Cuida Deste eu Que não é você E de todos Os eus Que existem E assim A gente De novo Vive um paradoxo O paradoxo De que Eu não sou Esse eu Mas eu cuido dele Eu o aprecio E mais que isso Eu vivo Através dele Um sonho Que nem sequer Existe Que nem sequer É real Bom Eu espero ter dado Um verdadeiro nó Na sua cabeça Porque a partir Dos paradoxos A gente chega A algum lugar E pra tornar Aqui Esses vídeos Da jornada Do despertar Um pouquinho Mais práticos No próximo vídeo Eu vou falar Um pouco mais De comportamento Um pouco mais De como se comportar Diante De todo Esse mistério Da existência Um beijo De que De nada Amém.